Luxemburgo, divisa com a Bélgica, um dia depois, perder muito tempo lá naquela bolsa lá, aí passando a fronteira. Estava lendo lá a história desse país aqui, a população portuguesa aqui dentro é muito forte. Nesse bar, nesse posto, vou ter que parar aqui agora, que eu vou aproveitar o abacetecer, fazer a vinheta. Diz que eu fui pagar a vinheta lá, tá escutando os dois caras do caixa lá, conversando entre três, foda-se, 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 esse é Tunga. 7h15 da manhã, dia sucessivo, temperatura lá fora 3 graus. Pausa feita, mais uma pausa feita. Diesel, tanque cheio. Mijo de égua feito. Isso aí. Bora. Tô vendo de lá, né? O trânsito talvez já fluiu. Tava tudo parado aí antes, né? Eu words, umas sting extras. Tava tudo, mano. Tava tudo, né? Tava tudo, medo. Tava tudo, né? Tava tudo. Tava tudo é menos. Estava tudo, né? Banhozinho quente de tomada é só ouro Tá doido Curvas e mais curvas e mais curvas 11 horas da manhã, já tô com quase 7 horas de direção Mais 3 horas, quero ver se eu consigo pelo menos cruzar pro lado de lá 2 horas da manhã, já tô com mais curvas Fica com mais curvas Fica com mais curvas Fica com mais curvas Aí eu vou parar pra fazer mais uma pausa Dirigir aqui mais umas Quinze minutos Aí eu paro pra fazer Quarenta e cinco de novo Aí eu já tenho um tempo até Toca até onde der Até estourar as dez horas Estourar as dez Alabema é no Rio de Janeiro Vamos lá. Vamos colocar diesel aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pausa feita. Michel Diego é tomado. Nacional 19, França. Vem aqui, acho que tem a 36, né? Ah, vou pegar ela ali. Acho que é rodovia, sei lá. Isso aqui é a rota do Novelino, né? Só pra incomodar a rota do cara, ó. Rota do cara é só pra incomodar. Morro pra caralho. E aí, cara, eu tô com o tênis aqui do lado aqui, né? Acho que vai molhar isso. Vamos ver, se continuar chovendo eu tiro. E aí, eu tô com o tênis aqui. E aí, eu tô com o tênis aqui. E aí, eu tô com o tênis aqui. E aqui passa o transporte excepcional pra caramba. botar mais desse daí. Vou ver na rodovia lá na frente, lá. Acho que vai ser a minha, né? Parei no posto ali pra colocar um dieselzinho e tudo mais. A mangueirinha da mulher lá, não chega no outro tanque. E a bomba do lado de lá, não dava pra mim entrar nela. Ou seja, botei 30 lintes nesse tanque aqui só. Nem mexeu o ponteiro ali. E aí, eu tô com o tênis aqui ó. Bonito é bonito. Show de bola. É todo mundo por aqui, né? O nosso C957B Samson. Vezu. B Samson 53. E aí, eu tô com o trife. E aí, eu tô com o trife. Tá? E aí, eu tô com o tênis aqui ó. E aí, eu tô com o tênis aqui ó. E aí, eu tô com o tênis aqui ó. É todo mundo por aqui, né? O birosquinha queimou ali O botequinho do cara pegou fogo Estranho de morro aí faz a gente gastar mais dinheiro, né? Hum... Se sobe e desce aí, acho que você não economiza não, hein? Cerdão! Olha a darzinha aqui, ó. Dizel aqui tá mais barato que na Itália. Dizel aqui tá mais barato que na Itália. Tá mais barato que na Itália. Tudo fechado aqui ainda, hein? Parado, 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 parado. Inglaterra estão falando que vai começar a abrir as coisas agora. Vamos parar, não, tá? Esse é meio da semana. Da outra vez, o lado de cima, lá de Nancy, eu peguei a rodovia até lá embaixo. Dessa vez eu tô com mais tempo, então... Passando por aqui, até mesmo pra conhecer, né? Ah, porra, achei que você ia virar, tava com o Dancette. Intermachê. Aqui tem umas palavras aqui meio ambíguas, né? Boquete. Você vê boquete escrito aí pra tudo, como até canto. Temos boquete. Opa! Tem umas palavras aí que eu... Tem umas palavras meio cabulosa. Tem umas palavras meio cabulosa. Termos boquete é foda. Mas tá de boa. Tudo vai da maturidade da cabeça do peão. A gente não tem maturidade nenhuma. Mas certas coisas a gente não cresceu ainda, né? Então, a porra na plástica. Temos boquete... Caralho! Não dá vontade de parar e ir lá ver o que que é, né? Dá uma curiosidade, sim. A ver se o tal do boquete é bom mesmo, né? Aquelas propagandas é boas. Caralho! Aqui tem umas palavras muito estranhas. E aí Cidade de Besançon O filho do David tá me ligando Top hein Top, top Top, top, top Paisagem bonita Top, top 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 Eita, caramba Opa Opa, opa, opa Caraca, velho Pra se rodar aqui pra baixo Aqui sobe alguma coisa Credo Guarda de reizinho Não deve segurar muita coisa não Outro semáforo Veja que fica verde, fica amarelo, piscando Ah, a estrada teve deslizamento aí, ó Perdeu um pedaço Tá bom Vamos lá. Bastante morro e bastante caminhão. Caramba. Uma estrada igual essa aqui lá na Inglaterra, lá o povo evita ela. E o capeta corre da cruz, né? Bastante caminhão indo e vindo. Eu tô empatando a foda dos de trás aqui, né? Tô turistando. Olha os parquezinhos aqui, tá tudo cheio, ó. O lado de trás tava cheio, esse aqui tá aí, ó. Tchau. 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 a piana aí, né? Aquela coisa, a viagem tem que ser prazerosa. Tem que ser tranquila, né? Tem que ser prazerosa. O diesel tá chupando aqui. Boa, vale a pena, hein? Caramba. Muito top, vale a pena, vale a pena. Bem prazeroso. Tem muito lugar pra caminhão parar, né? O foda disso aqui deve ser só no meio do inverno aí, quando tá... Congelado, né? Nevado. Perto dessas montanhas aqui, vai ser foda. É um restaurantezinho com uns parquezinhos pra você parar, ó. Jantar. Longe-le, saunir. Longe-le, saunir. Longe-le... Longe-le, saunir. Longe-le... Vamos lá. Vamos procurar uma rodoviazinha aí, porque eu já enjoei aqui, viu? Esse sobe e desce, sobe e desce, é bom, é bonito, mas... Vamos pegar uma rodovia, porque já está passando da hora já. Que altura que é isso daí? É passar, né? Não tem placa nem nada. A gente veio lá de cima, até aqui, né? Só que agora não dá mais não, chega. Hoje eu vou usar as 10 horas. Ainda tem 56 minutos para dirigir ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns lugares aí que eu vi que eles colocam os radar bem atrás das casas, assim, ó. Mas na hora que você passa, ele... Escondido, né? Grenoble, Geneve, Lyon, Bourg-en-Brasse. L'Anse-le-Sénier. Vamos pegar por aqui. Chega! Chega! Cansei! Você tá doido. 53 minutos. Vamos ver onde eu chego com 53 minutos agora. Vou procurar um lugar para parar. Poderia ter continuado por lá? Poderia, 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 poderia. Se eu tivesse... Se eu tivesse... Se o Didion tivesse rendido, tá que eu faria? Se eu tivesse dirigido bem ontem... Será que eu vou ter que precisar? É... Peage. Meu ovo. É... 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 Eu tenho um negocinho que tem peage. Se o Didion tivesse rendido bem... Será que eu vou ter que precisar pular para o lado de lá? Ou vai abrir? Acho que essa maquinha não vai pegar não. Vamos ver se ela vai pegar. Pega a fioca, vai. Pega a fioca, vai. Pega a fioca, vai. Pega a fioca, vai. Pegou! Aí eu tivesse dormindo aqui na região mais baixa aqui... Aí hoje eu teria mais tempo para fazer essa... Essa... Essa nacional aí. Mas eu saí lá de cima, caralho. Pega a fioca. Pega a fioca. Sai lá de... Lá de Lille. Aí não virou não. Mais uma horinha aqui só. 53 minutos. Entramos na rodovia. Nós curtimos. Já sabe. Like para fortalecer a amizade. Beijo na bunda. Até a próxima. Já na manhã, né? A gente faz outro vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.